Você sabe porquê que a Lili quis que eu gravasse hoje pra me provocar? Exatamente. Porque ela sabe que eu tenho um fraco por cores no inverno. Ai, mas eu também. Não, Lili, olha aqui, ó. É impossível ter um só. A gente tem que ter um de cada cor. Eu já acho que um de cada cor. Eu também acho que é um de cada cor. Olha aqui. Gente, esses aqui são todos do mesmo modelo. Olha que lindo. E olhem que é este verde. Agora eu vou te provocar com a turquesa. Ai, meu Deus. Tá, então eu vou fazer uma provocação maior contigo. Porque eu uso todas as cores. Várias, um só. Porque tem isso também, ó, gente. Esse eu pedi pra mim. Lindo. Amei. Lindo. Amei, amei. E eu acho que é bacana a gente mostrar. Porque não é em todo lugar que a gente encontra cores, assim, vibrantes. É. Não é? Acho que dá uma alegria naqueles dias finos de inverno. Eu não sei. A gente fica meio... Eu não gosto muito de ter dia muito frio, né, gente? Então, assim, eu acho que dia frio a gente tem que se alegrar. Com uma maquiagem. Com uma roupa colorida. Enfim, sair chamando um pouco de energia boa. Porque todo mundo fica mais percurso. Eu acho que o colorido, ele passa uma alegria, né? Exatamente. E ele deixa a gente mais feliz também, né? E olha isso aqui, Carmen. Esse aqui só tem esse. Ai, que bom. Pra usar por baixo dos casacos. E olha o casaco que combina. Olha só. Basta. Que charme isso aqui é. Isso aqui é um modal, né? É. Olha só que lindo. Muito bonito. Isso aqui. Adorei. Ah, nem tinha visto. Olha como fica bem com a minha mão. Lindo. Dá até pra botar esse aqui por baixo. Sem dizer assim, ó, gente, que claro, que pra quem gosta daqueles tons mais neutros, as meninas também têm. Isso a gente fez pra mostrar que vocês têm pra todo mundo, né? Porque os pretos, gente, os caramelos, os bejes. Deixa eu arrancar esse dela. Olha esse aqui lindo. Não vai arrancar. Esse tem tipo um tie-dye que tem nessa cor. E nessa cor aqui também. Tá? Eu acho que são as duas cores que ainda tem. Fica super bonito. Porque é um casaco, não é aquele casaco tão convencional, que ele tem essa manguinha um pouco mais larga. O ombro também. Ele é quase como um kimono, né? Exatamente. Tipo um kimoninho. Só que de modal. E de linha. Olha aqui esse aqui. Que é tipo um kimoninho também. Olha que cor, cara. Vou te mostrar outra. Essas terceiras peças sempre são... Eu acho super usável. Eu tenho esse verde maravilhoso. Deixa eu atravessar aqui. Porque eu quero finalizar com essa peça aqui, fofinha. Não, mas eu vou finalizar com outra. Ah, é? Claro. Ai, eu pensei que tu ia deixar isso pra mim, hein? Não. Olha aqui, gente. Então eu mostro aí se tu finaliza. Olha esse aqui que lindo, gente. Lindo. Olha com essa pele aqui. Ó, com o punho. Com pele. E pra quem não gosta da blusa, nós temos o casaco com pele. Que também vem basiquinho. Olha só que grátis. Deixa eu ver basiquinho, né? Super básico. Olha que lindo, gente. Não, mas olha aí o meu. Agora eu não olhei mais o dela. Olha aí o meu. Esse aqui tá uma forfura. O toque dele, vocês não tem noção. É um casaco super amplo que veste até o 52. Gente, vocês têm que vir aqui conferir. Porque tem muita coisa linda. Esse cinza aqui, nem mostrei pra vocês, que é tipo uma caçinha. Você acha até que a gente mostrou na semana passada? Eu acho que mostrou em uma. Mostramos. Tem coisas lindas. Que vem o frio. Porque se não vier o frio, eu usaria até com calor isso aqui. Porque eu achei muito lindo. Mas isso não é tão quente quanto as pessoas pensam. Ele passa essa ideia de inverno, mas não é uma roupa tão quente. Então podem vir. Vamos colorir esse inverno, porque fica tudo mais lindo, não é? É que bom, né? Fazer o programa contigo. Pois é, viu? Semana que vem tem mais zímer pra você, mas você tem que vir até aqui. Na Cristóvão Colombo, na frente do hotel, do Swampower, né? Tem estacionamento, que é o principal, quase esquina com a Dom Pedro. Gente, esse aqui é o look que eu escolhi aqui na Iber. Tô aqui dentro do provador. Olhem o que tá de lindo esse terno. Eu amo um terno, né? Eu acho que o terno, além de super elegante, tu tem duas peças pra jogar com outras, não é? Por exemplo, esse blazer, eu jogo com uma calça jeans, com um vestido por baixo, com uma calça preta, uma calça vermelha, também fica lindo. E a calça, então, nem se fala. Imagina essa calça aqui com uma camisa branca ou com uma gola alta preta. Agora, olhem esse vestido, o que tá de lindo. Não, ele é todo fluido. Numa estampa de zebra maravilhosa. Olhem que vestido maravilhoso, gente. Tô apaixonada por ele. Esse aqui acho que já vai comigo. Olhem que coisa mais linda.